Gritarias, pulos, danças, caos e desordem. Estes são alguns adjetivos que caracterizam perfeitamente diversos estilos de cultos pentecostais em nossos dias. Falo isso por experiência própria, pois enquanto estudava teologia, um dos requisitos do curso foi a visita a diversas igrejas cristãs. Uma delas me marcou bastante, pois o culto era marcado por gritos altos, rodopios, quedas ao chão e uma espécie de língua estranha, a qual literalmente ninguém entendia nada. Tal experiência me lembrou que nos tempos do apóstolo Paulo, havia um problema semelhante na igreja de Corinto por causa do dom de línguas. Como algumas pessoas queriam mostrar que tinham o Espírito Santo, elas falavam no meio do culto simultaneamente, o que causava grande confusão. Na primeira carta de Paulo aos Corintos, ele fala da necessidade de ordem no culto. No capítulo 14, a partir do verso 27, lemos É importante lembrar que a primeira vez que ocorre o dom de línguas na Bíblia é em Atos capítulo 2. Naquela ocasião, como havia pessoas de várias nacionalidades diferentes, o Espírito Santo deu aos discípulos a capacidade de falar em outro idioma. Cabe lembrar que o termo língua, no grego, é glossa, a qual não tem qualquer ligação com uma espécie de língua desconhecida. Antes se refere a idiomas conhecidos. Neste caso, o dom de línguas bíblicamente falando, é a capacidade de falar em outro idioma conhecido, com o objetivo de pregar o Evangelho para estrangeiros. Porém, a Bíblia fala que em Corinto, algumas pessoas queriam falar um idioma desconhecido dentro da igreja. Algumas vezes, pessoas diferentes falavam idiomas diferentes simultaneamente. Por isso que Paulo recomendou que os pregadores não deveriam falar ao mesmo tempo, e que no caso de alguém falar um idioma diferente, deveria haver alguém para interpretar para os ouvintes. Afinal, o objetivo da pregação é alimentar os ouvintes através de um vocábulo que seja acessível para eles. Por fim, Paulo demonstra sua rejeição a qualquer tipo de manifestação na igreja que cause desordem. Por isso, ainda encontramos uma recomendação sua, a qual deveria ser um guia para nossas igrejas hoje. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vem te dar medicina aqui!